Música 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 O Brasil tem que fazer a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não vai ter uma família. Ele tem que fazer uma família para a cidade. A cidade de São Paulo, que é o Ministério da Saúde. para a fama. Govanha do Papai. Atá para o Ngaudope do DNA-Tio cresceu, tenho seu caso com a mamáhe. Conhece a mamáhe. Mano pangahingan. Tauacua atua. o que tem o agifar a mamá de e coelho e o que faz o fórum aqui atu a família mamãe a agifar a mamãe a honra faxie pé a u Há bem o coração! Eu lembro que você esteja! Você vai estar aqui como essa fã? Se蛇 é respirando. Você vem. Você vem primeiro. ... ... ... ... ... O que você deve falar? É uma pergunta que eu vou falar. Aonde, não é? Que eu vou falar. Porque estamos aqui. Que eu vou falar agora? 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 Esta é a uma das casas, Por isso, Esta é a uma das casas. Esta é a doigthia, por isso que se ela desceu, Esta é a doigthia que se deem comenta. Esta é a doigthia que tem reto. A mano continua a fazer isso. O que é o que é o que é? como eu não falo. Eu não falo, que você mora. Eu não falo, que eu não falo. Eu não falo, É um nome de Sônia Ruíga, que é um trabalho que eu acerciava ao obtecente dos primeiros. Que eu conheço um ministro, que eu conheço um ministro Mali Amorys, que é um ministro de Ralhambra, que eu conheço um ministro Mali Amoró. que era o foguete. Eu me encontrei uma foto para os meus filhos. Eu me encontrei uma família Eu me encontrei um filho Eu me encontrei um filho Eu me encontrei uma foto Família, mamãe. Algumas, o que eu vou fazer aqui, não se me engano. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Se eu não me engano, Como você não me engano? Não me engano. Fagatatau aki, a homo xia me amai, efe afili. Tuguri ake me hanokoto ape, famíli, fonu amoroso, como o turi turi mai, e fekau nga, mamahi, fagatatau amokimau toro. Efe afili, o mori hae mau ili fia, tukumue mau tangi, o to elau lao, etawala ewa iwa i. Maloi toka, kasyare hai mau uwa, ke ati. Mau, efe afili, efe atatau aki, E que o que vai acontecer nessa 1? Eu vou ter mais um pedido na ponta. Você vai ter troca de pedido de tom. Você vai ter um pedido de pedido de pedido de pedido de pedido? o que você quer, não há nenhum lugar ainda não são gratuito mas não não é? não é? não não o bicho mas não o bicho um 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 dois um 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.